O Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto registrou aumento no nascimento de bebês prematuros. Adão segura com todo cuidado a filha Ana Clara nos braços. A bebê nasceu antes da hora, com 35 semanas, e teve que ser levada para a incubadora na unidade neonatal. A gente ficou triste de ver ela desse jeito aqui onde ela está, né? Porque todas as crianças que nascem prematuras, vem para cá, né? Fica aqui, o pessoal fica triste, é meio difícil para qualquer família. Em média, 800 bebês prematuros nascem todos os anos aqui no Hospital da Criança e Maternidade. Os 55 leitos das unidades neonatais ficam praticamente todos ocupados, mas este mês foi atípico. Mas seis leitos temporários foram criados para atender a demanda. No país, segundo o Ministério da Saúde, o nascimento de bebês prematuros corresponde a 12,4% do total. De acordo com a chefe do Serviço de UTI Neonatal do HCM, o número de prematuros tem aumentado nos últimos anos. Em média, os bebês passam de dois a três meses nas unidades neonatais para se desenvolverem. Os prematuros menores que precisam de algum suporte ventilatório ou que precisam, que são muito pequenos, que precisam receber nutrição parenteral, que é a alimentação que a gente dá endovenosa, eles têm que vir para a UTI. Então, nós temos aqui no nosso serviço um número muito grande de prematuros extremos, abaixo de 28 semanas. Então, são todos os bebês que acabam entrando dentro da UTI, a maioria deles fica entubado, outros não precisam, mas mantêm um suporte respiratório. Isabela está há dois meses com o filho Gabriel na unidade. O pequeno nasceu quando ela estava com sete meses de gestação. Depois de tantas preocupações, a expectativa é que na próxima semana mamãe e bebê possam ir para casa e seguir vida normal. Nossa, eu acho que eu nem consigo imaginar quando ele for para casa, né? Porque deve ser uma sensação, assim, de alívio, porque ele está indo embora, mas também de medo. Porque a gente tem medo, né? Por ser um prematuro, pode ser que isso aconteça alguma coisa em casa. Mas eu acho que depois que a gente for, eu acho que vai ser outra coisa, vai ser outro sistema e eu acho que a gente vai conseguir. E aí E aí Obrigado.